O Embaixador falando de amor, bebê! Ai! 6 de junho tem boteco Fortaleza! Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh, 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 oh Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo, bota a mão pra cima, vem comigo assim, ó Vai! A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh! A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas Oh! A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Sucesso do meu parceiro Eric Lange, bebê A cara é o ID Gang Sou do que tu queria, bebê Valeu!